Olá, queridos graçopais! Estamos aqui numa igreja ortodoxa grega, dentro ou em cima do Monte Pisga, mais exatamente num lugar chamado Nebo. No Monte Nebo foi onde Moisés viu a terra prometida. Ele olha e vê desde o rio Gileade até o rio Dan. Ele está de frente para Jericó. Ele avisa a terra da promessa, mas não consegue entrar nela, porque Deus não permite. É uma igreja que é marcada por uma reconstrução que foi feita com muito cuidado de alguns mosaicos que marcavam a cultura daquele tempo. E a gente vem andando aqui e a gente pisa por cima daquilo que era o piso mesmo da igreja, era o fundamento da igreja. Olha aqui, é muito interessante, as pedras aqui ainda no mesmo tempo, as colunas da arquitetura greco-romana, vem aqui. Muito cuidadoso o trabalho aqui. A história interessante que marca isso aqui é uma igreja que foi feita em homenagem a Moisés. Você sabe que Moisés, nem cristão ele não era, nem frequentar a igreja, ele não frequentou nunca. Mas Moisés, ele pega um povo numa ponta que não é povo e transforma esse povo numa nação. Deus encontra com ele num lugar chamado Arebe e ali Deus aparece numa sarça ardente, pegando fogo e Deus diz para ele assim, tira as sandálias do teu pé, descalça os teus pés, porque o território que está aqui é santo. E Deus então comissiona Moisés para ir buscar o seu povo lá no Egito e trazer aqui para a terra da promessa. O interessante é que em Números 21, o povo se revela contra o Senhor. Então serpentes abrasadoras começam a picar o povo de Deus. Então Deus diz para Moisés, Moisés, faz uma serpente numa arte de bronze e todo aquele que olhar para essa serpente vai ser curado. Essa serpente aponta para Jesus. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Quando Jesus fala dele mesmo, ele diz assim, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim também o filho do homem será levantado e quando eu for levantado no madeiro, eu atrairei todos a mim. Jesus é a cura para a enfermidade da alma. Jesus é a cura para a desesperança. Jesus é a cura para aquele que está cansado, que está oprimido, que está sobrecarregado. Mateus capítulo 11, Jesus diz, O interessante é que o povo de Deus, o povo do Senhor, acabou naquele tempo idolatrando a serpente de bronze, até que vem um outro rei, segundo o livro dos reis, capítulo 18, um homem vem mais de mil anos depois, o nome dele é rei Ezequias, então ele quebra a serpente de bronze, porque o povo passou a adorar. Toda forma de idolatria é uma forma de desviar a atenção aos olhos do Senhor. É por isso que Deus pega o corpo de Moisés, por exemplo, e manda o anjo levar. A Bíblia diz em Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, verso 9, que o anjo do Senhor Miguel, ele lutou contra o diabo, o diabo queria o corpo de Moisés, mas ele levou o corpo de Moisés para o povo não idolatrar Moisés. O único que é digno de honra é o Senhor Jesus, ele deve ser adorado, ele deve ser exaltado. Fique conosco, dá um like, se inscreva no nosso canal, faça uma viagem com o Instituto Êxodo e Deus te abençoe. Paz!